Paz e bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de oração com a Toca de Assis. Nós queremos te acolher de todo o nosso coração, diante das suas mais diversas necessidades. E hoje, de forma muito especial, nós queremos pedir a intercessão do glorioso São José, do Caxíssimo São José, para que ele possa auxiliar todos e todas que estão precisando de auxílio na sua vida financeira. Se você passa por dificuldades, por desemprego, ou de repente até mesmo por dificuldades dentro do seu relacionamento no trabalho, nós queremos rezar por você. Se você passa por momentos de dívidas, nós queremos rezar pelo teu coração. Então que São José possa auxiliar-te, possa te abençoar, e que a graça do emprego, que a graça da sua vida financeira se organize o mais rápido possível. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, que fostes modelo de vivência da pobreza, da sobriedade, de instrumento da divina providência. Vós, que não detivestes para vós mesmo nenhum bem material ou espiritual, destinando-os sempre às necessidades de Jesus, de Maria e de vossos irmãos. Vós, que, por graça divina, vistes restaurada em vós a vocação original do homem à caridade, trabalho, partilha e comunhão. Vós, que, inspirado pelo Espírito Santo, acolhestes a nova economia do reino do vosso Filho Jesus. Jesus, intercedei para que acolhamos o mesmo convite que vos fez o Pai de ser instrumentos de sua paz, de sua providência, de sua caridade, de sua pobreza para o homem de hoje. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que São José possa abençoar a sua vida. Realiza essa oração quantas vezes você sentir necessário até que você possa organizar a sua vida financeira ou conseguir o seu emprego. Que Deus abençoe grandemente você. Lembre-se que todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, nós estamos reunidos para rezar ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Vem rezar com a gente. E, claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber as notificações, dá uma curtida aí dizendo que você gostou deste vídeo e compartilha com outras pessoas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.